Sobre o Hulk, faz parte da lista de jogadores do Atlético que não estavam inspirados ontem, perdia, estava com dificuldade até de dominar a bola. Mas ele depois teve que sair para a área e ir para o extremo do campo, para a beirada do campo, porque o treinador perdeu o Keno, entrou com todo mundo por dentro, o Vargas, o Zarate, o Nath, o Jair, colocou todo mundo fechado, o América trancou ali e o treinador não teve a capacidade de falar assim, Vargas, aqui o trânsito congestionou, vai para a beirada do campo um pouquinho, meu filho, Zarate, vem para a beirada do campo um pouquinho e até o final do jogo, até colocar o Ademiro Savarino, ele manteve o erro e atrapalhou também o futebol do Hulk.